Música Pode puxar uma ola, vocês vão começar e a ola vai terminar aqui, beleza? Beleza? Aí ó, então vai, um, dois, três Olha ó, vai, 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 bonito, bonito Pra imagem, isso, olha que bacana, vai, vai, vai Tá chegando lá no final, tá chegando lá no final É, pra isso mesmo Música 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 Agora eu vou convidar o piloto Caio Cunhas com a Honda CBR 650A Pra esquentar mais a nossa tarde, a vila de hora Vem pra senhora, Caio Música Música C Run Música 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 É cheiro de pião queimado! Chegou o momento de tensão do nosso show. Reparem comigo que eu tenho duas botas do meu lado direito e duas botas do meu lado esquerdo. Eles virão em rota de punição. E se não desviarem a tempo... Não, não, não. Vamos lá, vamos pra cá. Eles vão bater de frente, sendo assim. Pessoal, qualquer passinho começa a subir e avistou. O Dendinho, 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 quase tocando o Guidão, o Guidão. Cadê? Na pista agora caiu pulhas. Na pista David Silva e na pista Estoneli. O Dendinho está meio desanimado, provavelmente. Então, chama a galera lá, chama, vai. Chama, 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 chama. Vai, 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 vai. Capacete SMK aí, pode confiar. Cadê owrittenza Donald? Rapaz, quem sabe, sabe, né? Pode ir, pode ser um acionais. Pode acontecer de cair com vocês Vamos ficar a nossa comunidade Vamos agora para uma nova pirâmide Hoje nós temos um maçangarum por lá em cima Vamos também para fazer uma certinha Obrigado Brasil Quem é brasileiro sabe um grito O que você tem que fazer aqui? 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 Já é colocando o Zé e o Dente, já é colocando o Zé e o Caio, já é colocando o Zé e o Stony, Gabi, a Bintari, a Binti, eu vou acarar meus apraus de vocês para eles, eles merecem, tá bom o Junto, o Junto, o Junto, o Junto no domínio da habilidade, Mundo, o Junto, o Junto, o Junto é aplaudível, o Junto é aplaudível. É importante, vem de Honda CD, que na sequência vem o Caio, de CD-600, vai ganhar o experimento de Honda CD-1000, agora sim, agora sim, vem com eles, vem com eles, é o carro acendo, força e ação, faz barulho, vai remetirada, faz barulho, vai remetirada, tá bonito, não dormindo a habilidade, olha só, parece brincadeira, mas não é. Os caras vão fazendo manobras, sorrindo, sorrindo, pode aplaudir os verdadeiros artistas aí, olha só, vem o Leitinho, ele vem de Honda CRF, lá vem o Leitinho. Caraca. Top quilobétrico, se não fosse o final da pista, ele embora, embora, embora. Coloca o Leitinho, entra na pista, agora o Caio, o verdadeiro fogo que nos arrede nos nossos olhos, o Leitinho para o fim de nossa área VIP. Nossa área lá da Cável Supermob, que tem movimento bem, Cável. E desejo mais uma vez a presença da Sabrina, do baixo do consórcio Honda. Nossa área VIP, coloca o Caio, entra na pista, ele vem de Silva, tirando o leite. De novo lado o Caio, o Leitinho recebeu o Caio, os sapós do terceiro no final da pista. Ele agradece, já que vai te abordar. Agora, entra no stand, falta o Leitinho Silva, vai parando a empreite da Juliana, ali ó, na área VIP. Nosso amigo, Marlos. De todo rolado, é uma pista que ele vem de Silva. Parece um jogo de Big Bang, pois não sabe não estarão de nada. É uma nova de outra, uma nova do mundo. A galera quer que vir na parede positivo, tem que fazer barulho. Aê! O jogador verde, entra na pista o Snowy, fica perdido. Vamos! Nesta malabra do nosso cordão escrever no Brasil, o Ivoque é aberto, sabe por quê? O Leitinho ali no seu ponto de partida, ele vai passar entre os vossos dois pilotos, que aqui estão, Caio e Gui, até aí fácil, nada fácil, somente sobre a roda de o Leitinho. Preparado aí, Leitinho? Quando que o senhor, então? Prepara pra balar o Leitinho. Ele vem, ele vem, ele vem acelerando lá vai, Leitinho, lá vai, Leitinho! Ele tá doido, cara. O que que aconteceu? Parou, 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 para, 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 ô, 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 ô! Não, 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 não. Leitinho, é do ponto de partida pra cá. O que que aconteceu aqui por quê? Amarelou? Não? O que aconteceu aqui, então, Leitinho? Tá muito fechado, tem que abrir. Qual que é a distância que você precisa aí? Tá pedindo pra abrir. Aí! Volte pra base, vai Leitinho. Só pode estar de brincadeira comigo, né? O nosso motorista da Zane passa a conclusão aqui com o olho fechado Pessoal, vocês que decidem aqui Abre ou fecha? Abre ou fecha? Abre pra fechar Abre pra fechar, cara Tá bom aí? Fecha mais, fecha mais, fecha Nossa, vai ser impossível, vai ser impossível Olha a distância disso aqui Vem para o Letinho Vem lá vai me positiva com ele Faz para ele, Letinho, Laga Lá vai o Letinho, lá vai o Letinho, lá vai o Letinho RL Navalha Não engatou a mancarrena automática E os bens nos esforços das primeiras Maravilha o Letinho, Maravilha o Letinho Isso é uma pílula toda, esse equilíbrio do Letinho, hein? Desculpa o Letinho Lá vai o Letinho No cabelo, no cabelo Do churro Quem gostou faz barulho O mestre das palavras radicais Lime fundador da equipe Vamos dar pista com o Letinho de Silva e ele está enrico Já entra no zaninho verde Já está no bidão Olha só Vem no zaninho travado ali Vai zera do bando do resto Dá quem põe mais carulho O churro O churro agindo Da cidade de pertença Júlio do Norte Faz uma força Mete uma bala ali com os braços Irá no final da pista Ele está em Mico Da cidade de Magia Sul de Minas Gerais Desce da CD1000 O Lid vem no zaninho sentado Vai para o lado do domínio A Betão Giro Sensacional Olha o estano passeando no final da pista A galera pira Olha o estano no final Eles cuidaram do estano no final Agora Olha lá, espera Preparam o estano em Mico Já chamaram o corte Já empilomei com os dois pés do banco É a Ronda CD1000 E essa é o seu bote brasileiro Manda a bala ali Vai para o slider Liga um para o lado Da bala para o outro Prepara para passear E mete uma Que eu quero ver o estano em Mico Prepara para passear Saiu da Ronda CD1000 Olha só Vai passeando com a Ronda CD1000 E o Rafa vai ali Fazendo o giro Acompanhando Vai para o Brasil Os caras são fans Equipe, força e ação para você Pista, Dendinho Cai, cai, Dendinho Vai ter que ter isso Ai Meu Deus do céu Olha só, pessoal O Dendinho Vem aí Vai para o cenário E O que é macio Acontece com o Dendinho Vai bater Ai Renda dianteira Corrada dianteira Ô Dendinho Segura aí Segura aí O DJ Marcial Colocou para mim Olha aí Pega essa garrafa aqui Faz um desafio Biletinho Eu tive uma ideia aqui Vou desafiar você agora Você sendo o rei do RL Eu desafio você tirar Essa garrafa Da palma da minha mão Somente sobre a roda braseira É você Olha lá Mostrando para essa galera Que você é o rei do RL Então prepara O cara da minha mão aqui Vem, Dendinho Depara, Dendinho Lá vem ele Ele vem com a manobra Ele vem no quebrão Cadê o Grifão? O que é o Grifão?